Meu amigão, sabe quando você pega o celular e você fica viajando ali pela internet, Instagram e tal? E aí eu me deparei com esse conteúdo que eu vou te mostrar agora. Um rapaz que, confesso a você, não sei quem é, né? Até se você assistir esse vídeo, irmão, pudesse identificar aqui, seria bom até de trocar uma ideia. Mas eu discordo aí de 50% do que você falou dos seus 11 melhores jogadores da história do Esporte Clube Vitória. Tem nomes aí, meu amigo, que é surreal, cara. E tem nomes que poderiam sim estar, a depender de qual geração você é. Talvez você coloque alguns nomes que ele colocou, mas vou te falar os meus 11 melhores da história do Esporte Clube Vitória. E, obviamente, vou dar oportunidade para você também colocar os seus 11 melhores aí nos comentários, tá certo? Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no Resenha do Leão. Lembrar também que os nossos vídeos têm oferecimento de Uniagro na Fazenda, no Estádio Agro, em todos os campos. Siga a Uniagro no Instagram, arroba Grupo Uniagro. Escute aí, vambora! E Áfara, jogava muito, fazia gol. Lateral, eu vou de Apodi, na zaga Davi Luiz e Gabriel Paulista. Eu sei que o Davi Luiz jogou um pouquinho, mas eu boto nessa seleção, enfim. Lateral esquerdo, esquerdinha. Aí eu vou fazer uma trinca de meio campo com três caras também que são bem conhecidos. O primeiro deles, o William Farias, volante, bem conhecido aí pela torcida rubro-negra. O Wanderson e o outro, camisa 10 desse time clássico, um grande ídolo do Vitória, o Ramon Menezes, que também é um ídolo do Vasco. Na frente, vou colocar um cara que vai ser o meu camisa 11 ali, que vai articular Petkovic. Desde o Petkovic jogou no Vitória, para quem não sabe, eu acho que foi direto do Real Madrid, inclusive. E os outros dois, Marinho e Neto Baiano. Gostou do meu time? Rapaziada, Apodi, o William Farias, dentre os maiores da história do Esporte Clube Vitória, nunca, nunca. Não tem nem o que discutir isso aí. Agora, o Viafra, a depender da sua geração, né? O Marinho também. E o Neto Baiano, certo? Por ser sempre um grande artilheiro. Agora, eu vou te falar os meus 11 maiores jogadores da história do Vitória que eu vi jogar. Combinado assim? Bora lá? Será que esse rapaz acha que... Ah, também tem a geração dele, né? Mas vamos embora lá. O meu goleiro é o Dida. Dida é o goleiro do Vitória, para mim, o maior da história do clube. Não só pelo que fez no Vitória em 93, e também depois por toda a história do Dida. Por ser um prata da casa, eu vou Dida no gol. Lateral direito. Lateral direito, na verdade, né? A câmera vai estar invertida para você aí. Meu lateral direito é Rodrigo Chagas. Para mim, foi o melhor lateral que jogou no Vitória. Meu lateral esquerdo é Leandrinho. Leandrinho, camisa 6, lateral esquerdo do Vitória. Para mim, o melhor que já passou por aqui. Melhor de todos os tempos, beleza? Agora, na zaga, eu realmente tenho algumas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Mas eu vou manter aí. Davi Luiz e vou de Anderson Martins. Davi Luiz e Anderson Martins. Agora, quero abrir aqui uma aspas para o Wagner-Leonardo. Ele não é um dos maiores do Vitória ainda. Mas se esse cara fizer uma grande Série A, se esse cara fizer uma Série A muito equilibrada, ele vai entrar nos maiores de todos os tempos, tá? Wagner-Leonardo, beleza? Mas hoje ainda não. Agora, eu vou colocar quatro jogadores de meio de campo, porque eu não posso tirar esses caras, velho. Que eu vi jogar. Fernando, Ramon Menezes, Petkovic e Bebento. Não dá. Infelizmente, não dá para tirar esses jogadores do meu setor de meio de campo. E seu ataque, Marcos? Para mim, meu ataque, não tenho como tirar. Alex Alves, para mim, é um dos maiores que jogou no Vitória. E também, o colombiano... É treles, não, tá? Eu ia falar biafra, o pechão também. Colombiano, Aristi Sábul. Jogou muito no Vitória, meu camisa 9. Eu sei que tem outros, né? Que jogaram um pouco mais atrás, mais distante. Só que não foi muito do meu tempo. Não pude acompanhar, tipo, André Catimba, por exemplo. Gosto muito do Neto Baiano, do Dinei. Mas, bola por bola, Aristi Sábul jogava mais que Neto e que Dinei, velho. Bom, minha opinião. Vamos recapitular? Dida, Rodrigo, Leandrinho, Anderson Martins, Davi Luiz, Fernando Ramon, Ramon Menezes, Petkovic, Bebeto, Alex Alves e Aristi Sábul. Bom, eu acho que esse vídeo aqui vai rodar a vida inteira no canal Resenha do Leão. Então, acho que daqui a 10 anos, quando alguém quiser procurar um conteúdo desse, de melhores do Vitória de Todos os Tempos, vai cair aqui nesse vídeo, que está sendo gravado hoje, 31 de janeiro de 2024. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Qual é o seu melhor Vitória de todos os tempos? Ah, rapaz, esqueci de falar o treinador, né? E agora me pegou. Como é que eu vou falar o treinador? Não sei, velho. Léo Condé ganhou o título nacional. Eita que vai ter crítica, viu? Um abraço. Ui, valeu. Deixa aí, deixa aí nos comentários o seu maior Vitória de Todos os Tempos. Valeu, galera! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto